E aí galera, eu voltei com mais um vídeo, e esse vídeo não é um vlog, vamos começar a fazer jogos da zoeira Jogos da zoeira, vai ser bem legal, um novo quadro que eu vou fazer, uma playlist, um quadro novo Que é o Jogos da Zoeira, vai ser bem legal, espero que vocês gostem né Então, vamos lá pro nosso primeiro jogo, que é esse, e eu vou botar aí o trocinho assim, um negocinho assim Vamos lá pro nosso primeiro jogo, que é o, deixa eu ver aqui, parece que é o, não, vamos lá pro nosso primeiro jogo Vamos nessa Galera, o nosso primeiro jogo vai ser, como vocês podem ver, eu tô aqui de boa Nosso primeiro jogo vai ser Vlogger, esse joguinho aí vai ser bem legal Vou clicar aqui no Deixa eu pedir pra escolher aí, tá, vamos gostar Deixa eu diminuir aqui Pronto, vamos lá É, escolher o carinha Ah, eu acho que tá pra escolher, eu quero Eu quero Deixa eu crer esse aqui hein Processo Ahn, vou colocar o nome, vou colocar Vitória Pronto Vitória É, o processo é esse Vamos lá hein Jogo da Zoeira Vamos lá aqui Tá em inglês, eu não sei de nada Eita Tá Escolher gato Tá, ele tá fazendo um vlog Eu acho Ai de gato, gato, gato Foi bem legal hein Não, tem que tocar Acabou Ah não, acabou não Caraca 7% Ok Deve ser pra gravar Ok Vamos nessa hein Vamos nessa Boquinha Vou botar pra cá Start Tá, vamos agora com o cachorro 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 Foi gato Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Caraca meu, tá demorando muito aqui Caraca meu Deixa eu ver aqui Tá puxando 102 Deixa eu ver aqui as opções Ah, deixa eu ver Será que aqui não tem dois Ah Conecta Não Não Caraca Que isso aqui Ah, que doida era essa Pegou fogo Eu acho que era mais rápido Caraca Caraca Parece mais uma live Ah, tá Entendi Peraí Deixa eu ver O que é isso Puxa, que massa O vídeo Que massa Peraí Ful O que é isso Ful Vou deixar o like Like Like, 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 like Não tem mais Tá, vou botar Deixa eu ver Vou botar Como é que volta pro começo Ah, não Peguei esse aqui Caraca Caraca Agora Vamos Cadê o que é isso Aqui Assim foi E o Vai tá Nesse putão Hum Eu já Pertei Hum Hum Não O que é isso Aqui Tá, vamos lá Vamos lá Pegar mais coisa Eita Tem um café aqui, ó Tá pra endoidar Aqui, ó Tá, então é isso aí, galera Vou terminar por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo É Se você quiser ver mais jogos da zoeira De zoeira É Deixa aí no campo dos comentários Eu Eu vou trazer mais É Que eu acho que vocês não deixam Vou trazer mais jogos de zoeira Foi um Um pouco mais Foi um jogo de zoeira bem legal Assim não é zoeira Que é um título bem legal pra deixar Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Vídeo não todo dia Às 12 horas Espero que vocês tenham gostado do vídeo Vídeo não todo dia Curso e se inscreveu Até o Curso e se inscreveu Falou, galera Fui Tchau